Aos 19 anos, Carlos Alcaraz é o mais jovem número um mundial de ténis em masculinos de sempre. O espanhol sagrou-se campeão no Open dos Estados Unidos ao derrotar outra das maiores esperanças do ténis atual, o norueguês Kasper Rud, que tinha já sido finalista em Roland Garros. Num encontro que foi uma exibição do melhor da nova geração do ténis, os dois tenistas bateram-se por aquele que seria o primeiro título do Grand Slam para qualquer um dos dois e foi Alcaraz a levar a melhor em quatro partidas com os parciais de 6-4, 2-6, 7-6 e 6-3. Alcaraz é agora número um da classificação ATP e Rud é número dois.